Livro, Comigo Não Camaleão. Autora, Evelyn Heim. Ilustração, Jean Galvão. Uma hora ele é verde, outra é azul. Camaleão muda de cor quando dá na telha. Parece o cabelo da minha tia Eleonora. Um dia preto, outro ruivo, outro cheio de mechas loiras. Só que ela gasta uma nota de cabeleireiro. Mas o camaleão tem um bom motivo. Ele quer se esconder dos inimigos. Se está no mato, fica verde. Se está na terra, fica marrom. Ei, bichinho danado. Mas a minha tia é diferente. Ela não quer se esconder. Muito pelo contrário. Ela quer aparecer. Camaleão é um lagarto que nasceu meio encantado. Mas um dia se deu mal. E eu vou te contar. Saiu passeando e mudando de cor. Verde no mato, marrom no chão. Mas aí se distraiu. Caiu no rio e ninguém viu. É que ele ficou azul. Como alguém ia enxergar? Quase morreu afogado. Que susto, coitado. Daí ficou cor de laranja para chamar muita atenção. O pato viu e deu uma mão. Acabou-se a confusão. Contei essa história para a tia Eleonora. Mas ela nem ligou. Disse que... A vida é transformação. Que nem o camaleão.